O eterno apaixonado não atenda por você Que menino, que já sabe o que quer Um homem, um homem, uma mulher Você é uma paixão, uma insensata É o senhor que não desata Dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostador de moda Minha busca e solução Te amo assim Nem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Em que Deus da boca eu me espero Em que me toma conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão ao mesmo vida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Nem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Altyazı M.K. Altyazı M.K. Obrigado.